Olá pessoal do meu canal e também aqueles que estão chegando agora por aqui sejam muito bem-vindos e já se inscrevam no canal para não perderem nadinha dos luxos que eu trago aqui pra vocês. Já deixa o like também para ajudar esse vídeo chegar a mais pessoas que também gostam deste tipo de conteúdo. E hoje vamos falar de um artigo de luxo que fascinam muitas pessoas no mundo todo. Vamos lá? As joias são itens que fascinam muitas pessoas desde tempos remotos, sendo consideradas símbolos de riqueza, requinte, opulência e prestígio social. Durante a história, diversas empresas de joias se destacaram pela sua qualidade, beleza e originalidade, atraindo seguidores em todo o globo. Nesse contexto, é interessante conhecer as marcas que são líderes no mercado, tanto pela sua história quanto pelo seu estilo moderno. Neste sentido, apresentaremos abaixo cinco das marcas de joias mais desejadas do mundo, que são apreciadas pela sua competência em design, técnica e materiais. A primeira que vamos falar aqui é a glamourosa Harry Winston. A Harry Winston é uma marca americana de joias fundada por Harry Winston em 1932 em Nova York. Ela se tornou famosa por suas joias de alta qualidade, que apresentam um design inovador e uma técnica de lapidação de diamantes excepcional. A marca é conhecida por criar peças exclusivas e únicas para clientes de elite, incluindo celebridades e membros da realeza. Além disso, a Harry Winston é famosa por sua impressionante coleção de diamantes, que inclui o lendário Diamante Hope. Adquirido pela marca em 1949 e posteriormente doado ao Smithsonian Institution, a marca também tem uma linha de relógios de luxo e acessórios que mantém a mesma qualidade excepcional pela qual a Harry Winston é conhecida. A marca já ganhou vários prêmios por sua excelência em design de joias, incluindo o cobiçado prêmio Best in Show no Luxury End JCK Shows. A Harry Winston continua sendo uma das marcas de joias mais icônicas e desejadas do mundo, mantendo seu compromisso com a inovação, qualidade e exclusividade em todas as suas peças. A segunda marca maravilhosa que veremos é a Cartier. A Cartier é uma marca francesa de joias de luxo, fundada em 1847 por Louis-François Cartier. A empresa é conhecida por suas joias elegantes, sofisticadas e inovadoras, que combinam a tradição e a modernidade de forma impecável. Ao longo dos anos, a Cartier criou algumas das joias mais icônicas do mundo, como o Anel Trinity e o Relógio Tank. A marca é famosa por seus designs refinados e elegantes, utilizando materiais de alta qualidade, como diamantes, ouro e pedras preciosas. A Cartier tem uma ampla variedade de coleções, incluindo coleções clássicas e modernas, como a coleção Love e a coleção Juchun Clou, que se tornaram populares entre celebridades e membros da realeza. Além de joias, a Cartier também é reconhecida por seus relógios de luxo e acessórios, todos mantendo o padrão de excelência e qualidade que é sinônimo da marca Cartier. A empresa também é comprometida com a responsabilidade social e ambiental, tendo diversas iniciativas em andamento para minimizar o impacto ambiental de suas operações. A Cartier é uma marca de joias de prestígio e continua sendo uma das marcas mais desejadas e icônicas do mundo, combinando tradição e inovação em todas as suas peças. A próxima marca é a renomada Tiffany Eco. A Tiffany Eco é uma marca de joias de alta qualidade e luxo, fundada em 1837 por Charles Lewis Tiffany e John Bay Young na cidade de Nova York. Sua fama se deve à sua habilidade em selecionar e trabalhar com os diamantes mais raros e de melhor qualidade do mundo, além de seus designs icônicos e elegantes. Como o anel de noivado Tiffany Setting, que é um solitário de seis garras que eleva a pedra preciosa acima do aro para maximizar o brilho. A marca também vende relógios, acessórios e presentes luxuosos como cristais e porcelanas, e possui lojas em todo o mundo, incluindo sua famosa loja na 5ª avenida, em Nova York. É frequentemente associada a celebridades e figuras públicas, com suas joias sendo usadas em eventos de gala e tapetes vermelhos ao redor do mundo. A Tiffany Eco também é conhecida por suas campanhas publicitárias memoráveis, que apresentaram ícones como Audrey Hepburn e Lady Gaga. Agora veremos as joias fascinantes da marca Bulgari. A Bulgari é uma marca italiana de joias de luxo que foi estabelecida em Roma no ano de 1884 por Sotirius Volgaris, um habilidoso Ourives de origem grega. A marca é reconhecida por suas joias sofisticadas e ousadas que mesclam a tradição da alta joalheria com um design moderno. Com o passar dos anos, a Bulgari ampliou sua linha de produtos, incluindo relógios, bolsas, perfumes e acessórios de moda. A empresa também é famosa por suas colaborações com artistas e designers renomados, como Zaha Hadid, Annika Poor e Jean-Christophe Babin. Uma das características marcantes das joias Bulgari é a utilização de pedras preciosas coloridas, bem como a mistura de estilos e épocas diferentes em uma única peça. A marca se destaca pela coleção Serpenti, que apresenta pulseiras, colares e relógios em forma de cobra. A Bulgari é uma marca de alto prestígio e suas joias frequentemente são utilizadas por celebridades em eventos de gala e festivais de cinema. A empresa possui lojas em diversas partes do mundo, incluindo em lugares icônicos como a 5ª Avenida em Nova York, a Rua e do Faubourg Saint-Honoré em Paris e a Via de Condorte em Roma. E para terminar, falaremos sobre a marca Van Cleef & Arpels. A Van Cleef & Arpels é uma marca de joias de alto padrão que foi fundada em 1906 pelos sócios Alfred Van Cleef e Salomon Arpels em Paris, França. A empresa é conhecida por suas peças elegantes e sofisticadas, que combinam a tradição da joalheria fina com um design inovador e criativo. A marca tem uma rica história de colaboração com artistas famosos, incluindo o renomado designer francês René Lalique. A técnica exclusiva de joalheria da Van Cleef & Arpels, o encaixe invisível, é reconhecida mundialmente por permitir a união de pedras preciosas sem o uso de garras ou suportes visíveis, criando uma estética mais limpa e elegante. A coleção de relógios de luxo da Van Cleef & Arpels é amplamente aclamada, assim como sua coleção Alhambra, que apresenta pingentes de trevo. Além disso, a marca produz peças personalizadas sob medida para clientes exclusivos e possui linhas de perfumes e acessórios de moda. Com presença global, a Van Cleef & Arpels possui lojas em diversas partes do mundo, incluindo Paris, Nova York, Tóquio e Hong Kong. A marca é amplamente considerada uma das principais marcas de joias de luxo, com uma história que se estende por mais de um século. Então pessoal, essas foram as 5 marcas de joias mais desejadas do mundo. Espero que vocês tenham gostado e já escrevam aí nos comentários qual foi a marca de joias que você mais gostou e não se esqueçam de se inscreverem, curtir e compartilhar o vídeo para nos incentivar a trazer mais conteúdos ricos aqui para vocês. Grande beijo e até o próximo vídeo.